Legal, bom, agora a gente vai ver a questão do nosso Flex Grow, tá? Antes de eu entrar nisso, deixa eu só mostrar uma coisa, eu dei uma reorganizada no arquivo, tá? Então o que eu fiz? Eu tirei as letras e deixei só 5 itens, também tirei as classes de order daqui, tá? Então eu limpei, deixei limpinho e numerei de 1 a 5. Outra coisinha que eu fiz também, ao invés de Flex Start aqui no nosso Align Content, eu coloquei Center para ficar centralizado verticalmente aqui na nossa box, beleza? Bom, eu acho que foi só isso. Ah, eu também acho que eu alterei o Flex Bases aqui para 10% de volta, tá? Acho que foi isso que eu fiz, tudo que eu fiz. Não lembro se na outra aula eu já tinha trocado isso aqui ou se foi agora. Belezinha, bom, o arquivo está assim então e aí a gente vai ver o Flex Grow. E o Flex Grow, o que ele faz? Basicamente ele usa o espaço vazio disponível para crescer um elemento proporcionalmente, tá? Então o que é crescer esse elemento proporcionalmente? Primeiro deixa eu mostrar aqui, a propriedade Flex Grow é essa aqui, né? Flex Grow e ela recebe um número, tá? E o padrão é zero. O número padrão zero, ele faz com que todos os elementos permaneçam no seu tamanho normal, digamos assim, que é o que é passado com o Flex Bases aqui. Então todos eles estão ocupando 10% da largura total do container, digamos assim. E os espaços que sobram aqui, somando, deve dar também uma porcentagem, sei lá, em torno de 50%, mais ou menos, 60%, não sei. Mas também não importa para a gente, a gente não precisa saber desses números, tá? O que a gente precisa saber é o seguinte, se eu aplicar a Flex Grow 1, tá? Então vamos criar uma classe para aplicar. Eu vou chamar ela de Grow 1, tá? E vou falar Flex Grow 1. Beleza. Se eu aplicar essa classe aqui de Grow 1, deixa eu só copiar todos aqui para já passar rapidamente para todos. Grow 1. Olha só, se eu faço isso, passo a classe Grow 1 para todos, eles vão fazer o quê? Quando a gente passa com o valor de 1, todos eles vão simplesmente ocupar o espaço disponível, tá? Proporcionalmente. Então vou atualizar e olha só. Beleza. Todos eles ocuparam o espaço disponível. Beleza? Agora, olha só. Eu vou criar uma classe aqui agora e vou chamar ela de Grow 2, tá? Só vou copiar aqui para ficar mais rápido. Colar e vou mudar isso aqui para 2, beleza? Agora, eu vou aplicar o Flex Grow 2 só no item 1, tá? Olha só o que vai acontecer. Vou atualizar. E agora, o nosso elemento central, né? O que eu apliquei o Flex Grow 2, ele cresceu proporcionalmente. De acordo com o espaço vazio que estava disponível naquela hora, né? Dentro daquele espaço disponível, ele ocupou duas vezes mais do que todos os outros elementos aqui, tá? Pelo menos essa é a ideia. Eu, sinceramente, não sei como exatamente essa conta é feita por trás de proporção, tá? Mas eu sei que ele dá o resultado visual para a gente dessa maneira aqui no Flex Grow, tá? E eu sei também que ele leva o Flex Bases aqui em consideração. Porque se eu altero o Flex Bases, né? Se eu diminuo ou aumento o Flex Bases, o espaço vazio que existia, né? Ele também altera. Então, se eu altero o Flex Bases aqui, por exemplo, para 5%, de 10% para 5%, em teoria, aquele espaço vazio vai aumentar. E como o Flex Grow ocupa aquele espaço vazio, na hora que eu dar um refresh aqui agora, esses elementos vão aumentar um pouquinho proporcionalmente, todos eles, tá? Olha só. Beleza? Então, basicamente, é essa relação entre o espaço vazio que existia e o tanto que eu quero que esses elementos cresçam proporcionalmente, ocupem esse espaço vazio proporcionalmente. Agora, olha só uma coisa muito interessante também. Eu vou criar mais um Grow aqui, só para a gente conseguir visualizar. Vou criar o Grow, sei lá, 6, tá? Vai ficar bem maluco agora. Deixa eu pôr 5, acho que 6 está exagerado. Vou colocar um Grow 5 e eu vou passar esse Grow 5 aqui no nosso último elemento, tá? Beleza, vou atualizar. E olha só agora como ficou. Ficou bem grande o último, porque a gente passou 5, né? Esse aqui está 2 e os outros estão com o Grow 1. Beleza? Olha que interessante. O Flex Grow, ele também é responsivo, tá? Ele responde ao tamanho da resolução da tela. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior a tela, ou pelo menos o container que ele está, mais evidente fica essa proporção de um elemento para outro, tá? Essa diferenciação da proporção. Então, olha só. Se eu diminuir aqui, essa proporção vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo tanto que vai chegar em um momento que alguns elementos vão estar muito próximos, tá? De ser cada um do mesmo tamanho. Olha só. Está vendo que a proporção vai cada vez mais diminuindo, tá? Aqui já quebrou a linha. Mas aqui, ó, está praticamente cada um do mesmo tamanho. Deixa eu aqui centralizar. Beleza. Está vendo que está praticamente todos do mesmo tamanho? Isso aqui é o limite máximo, então, do nosso Grow aqui, tá? E aí, quanto mais eu cresço isso, então, quanto mais eu faço Grow no meu container, né? Mais evidente fica essa diferenciação entre cada um deles, então. Beleza? Bom, então, esse é o FlexGrow, tá? Esse é o conceito de FlexGrow. Acredito que é bastante simples, né? E aí, na próxima aula, então, a gente vai ver o que é o contrário, que é o shrink, tá? Então, é isso. Te vejo na próxima aula.